Fala meus amores, bem vindos de volta, tudo bem com vocês? E eu quero saber, quem que tá animado pra fazer uma receitinha deliciosa? Porque eu vou ensinar a fazer, gente, uma sobremesa que é impossível de você comer só um pedacinho, viu? Não vai resistir, né amor? Não, mas quem que resiste a uma sobremesa de morango? Uma sobremesa de morango maravilhosa, que vai ser sucesso na sua casa, tenho certeza! Mas antes, se você não for inscrito aqui no meu canal, já clica no botãozinho inscreva-se aí embaixo, do ladinho vai aparecer um sininho, você tem que clicar nesse sininho pra você conseguir receber as notificações. Ok? Combinado? Então sem mais delongas, bora começar! Bom meus amores, então vamos começar aqui a receitinha, é bem simples. Primeiro começa separando todos os ingredientes, vai facilitar a sua vida, e a xícara que eu uso aqui no canal é a de 240 ml. Quer ficar com as mesmas medidas? Não quer errar a receitinha da Tatá? É bem fácil, gente! Compra esses copos medidores, essas xícaras medidoras, que vai ajudar muito, tá bom? Então ainda com o fogo desligado, eu vou acrescentar 500 ml de leite, leite frio. Vou adicionar uma lata de creme de leite sem soro. Uma caixinha de leite condensado. Três colheres de sopa de amido de milho. E é só misturar bem, e isso lembrando que o fogo tá desligado. Então eu vou ligar aqui o fogo, e vou deixar em fogo médio, e vamos ficar misturando aqui, gente, até essa misturinha aqui, ela começar a engrossar. Bom, então começou a engrossar, gente, tá vendo? Vamos acrescentar aqui, meia colher de chá de essência de baunilha, e vamos continuar misturando aqui por mais um minutinho. Prontinho, pessoal, eu vou desligar aqui o fogo. E agora, vamos ter que deixar esfriar bem, pra depois dar continuidade aqui na receita. Bom, pessoal, o primeiro creme já esfriou, vamos agora preparar a gelatina. Eu tenho aqui 250 ml de água fervente. Vou acrescentar aqui, um envelope de gelatina de sabor de morango. É só misturar, até a gelatina se dissolver. É bem rapidinho, tá vendo? Quando você não vê que não tem mais gelatina aqui, ó, nem um pedacinho, nada, 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 a gente já vai poder desligar. Ó, prontinho. Você viu como que é bem rápido? Vamos, então, agora, acrescentar mais 250 ml de água fria. E já está pronto. Vamos, então, aqui, montar na travessa, gente, bem fácil. Vamos espalhar todo o creme. Vamos espalhar os morangos. Aqui eu tenho uma caixinha e meia. Eu só retirei essa parte aqui verde de cima, tá? As folhinhas e lavei ele. E é só espalhar a gelatina aqui por cima. Nossa sobremesa ficou linda! Vamos, então, levar na geladeira por, no mínimo, aí, gente, umas 3 horinhas. Bora lá? E receitinha pronta, meus amores! Então, bora conferir o resultado de pertinho. Vamos, então, bora conferir o resultado de pertinho.